Bom dia pessoal, tudo bem? A gente acordou tarde, né? Porque ontem a gente foi dormir quase tanto da manhã Agora são dez e pouco já E aí eu já cheguei Ah, já acordei aqui O moço da cama veio colocar grade Que tava sem grade Agora a gente tá aqui Ela acabou de ver a cama dela, vou mostrar pra vocês ela curtindo Ah, que vida corrida Pedi pão na padaria, chegou agora Mas a gente já Já tem que sair pra psicóloga do bem E já vamos chegar atrasada Tinha que ter acordado mais cedo Mas eu nem coloquei pra despertar, né? Acordou a hora que acordou Eu tenho que comprar o colchão hoje E reorganizar o quarto, porque ela tinha mesinha aqui Prateleira, coisas, baú É amor Coisas que nem cabem mais aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Enquanto isso ela brinca aqui na casinha Ó, só as bonecas, você pode abrir uma gaveta E colocar as barbas, as bonecas A realidade, sabe qual que é? Vocês nunca viram? Olha o café da minha, como é que é? Cara, tô estressadíssima Aqui não vai dar tempo de nada O Brasileiro chegou da psicóloga E eu passei, tinha esquecido o cartão aqui Porque ele foi buscar o pão Ficou aqui em cima Aí eu parei no mercado pra poder Tirar, sacar dinheiro Não consegui comprar nada Peguei cup noodles pra ele almoçar Um absurdo de podre Dar um almoço desse Isso aqui, tipo, daqui a dois minutos A perua chega pra buscar ele Ele acabou de se trocar, ficou pronta E a Bela não vou conseguir mandar pra escola Porque eu não vou mandar ela de cup noodles Gente, que correria Jesus amado Jesus amado É muito bizarro Quando você tem muita coisa pra fazer Eu sou assim Quando eu tenho muita, assim Muita, assim Casa de perna pro ar Muita coisa pra fazer Eu não consigo fazer nada Tipo, a casa inteira pra arrumar Roupa pra lavar Roupa pra passar Essa criatura que não para de pôr roupa de princesa Mamãe Ai, antes que eu comentei com vocês Que eu falei no último vídeo Que, nossa, eu tava arrasada Porque eu cheguei em casa Todas as comidas podres, estagadas e tal É que eu mandei mensagem de madrugada Do meu padrasto, a minha mãe Ai, de manhã, coitada A minha mãe falou Nossa, eu pensei que fosse do filtro Tinha da tomada Aí eu fiquei mó mal Porque eu fiquei pensando Minha mãe não fez por mal Tudo que ela quer Agora ela faz Essa carinha Fala com o pessoal Que você gostou de protetor Agora eu cheio Eu acho que eu vou sair com ela Agora eu vou no mercado Vou comprar o colchão da cama dela Pra ficar já certinho Colchão e balinha E eu quero fazer ali Ai, eu tava fazendo Eu tava, peraí Eu tava já organizando Aqui as coisas Nesses gavetões E eles são gigantescos Ai Coloquei todos os sapatos dela Aqui nessa gaveta E aqui nessa eu vou começar A colocar as calças e tal Eu também, pessoal Mas o pior é que tem coisa Do quarto antigo Que não cabe aqui O baú vai ter que ir embora A mesinha com as duas cadeiras Vai ter que ir embora Porque, tipo, não tem como Então eu tô pensando Como é que eu vou remanejar Porque o baú é cheio de brinquedo Não sei como que vai ser não Olha só É assim como dobra, mamãe? Deixa eu ver É, você dobrou direitinho Aqui em cima Ela tá fazendo um furdum Se eu tô deixando Ela tá curtindo Ó, ó o furdum Eu sei o que ela tá fazendo Aqui em cima Ai, o que eu tô pensando Como ela tem muito bichinho de pelúcia E eles são super difíceis De colocar em algum lugar Eu acho que eu vou colocar Uma prateleira aqui em cima Disso aqui inteiro, ó Não, não, mamãe Eu vou Cheio de brilhos Cheio de brilhos A prateleira é cheia de brilhos? Tá Pra ela colocar todos esses bichinhos de pelúcia Pra aqui ficar espaço livre também Cheio de brilhos Vai lá escorregar O pessoal vê você escorregando Deixa o homem passar Vai Uh, boa Eu sou malavila Você é malavila A gente veio passear agora na rua Acabou de estar numa loja Pra comprar as flores Pra colocar na caminhada dela Né, filha? Lá nos vasinhos Agora vamos escolher Essa daqui? Não, essa Essas? Não Qual? Assim? Não grande Assim, ó Essa grande? É Não, mamãe É mais maior do mundo Mais maior do mundo É colenta Colenta? Deixa eu ver quanto custa Cinco reais cada uma Você pegou um monte É isso mesmo Que nós vamos levar? Temos que ver colchão agora Aqui perto da minha casa Tem uma roda-mola Que é muito bom Tipo, shopping A céu aberto Assim, tem de tudo Eu adoro passear Eu sempre entro aqui na Marisa Pra ver as roupas Mas falei pra vocês em outro vídeo Eu não tô conseguindo gastar Pra mim Não tô conseguindo gastar Eu tô com uma relação Com o dinheiro muito boa Eu não quero gastar ainda A gente comprou as florzinhas Lá pra cama da Bela Já descobri onde que eu vou comprar O colchão Vou voltar lá de carro Vou pegar o colchão Eu parei no mercado agora Vou cortar ali por gente Por falta Muita coisa pra lavar Por causa do incidente de ontem Eu tô fazendo Eu não sei A Bela acabou de dormir Quando eu corri pra casa Pra poder aproveitar São 4h20 da tarde Mas eu não parei Agora eu vou pegar frango Pra fazer o café Ó, o que eu tava falando pra vocês Essa esfirra juventes Que fica aqui na moca Gente, pelo amor de Deus O que que é isso, cara? Ó, um quibe rechete com catupiry Esfirra de verdura Que eu adoro E carne São 5h da tarde Tenho muita coisa pra fazer A Belinha tá ali no carrinho dormindo Vou ver se eu como rapidinho Edito o vídeo Que eu quero muito Que a gente consiga fazer O dezembro dia sim, dia não Mas vocês estão vendo Como é que é Eu não consegui almoçar 5h da tarde Tenho a casa inteira pra arrumar É muito difícil E aí pra vocês entenderem Assim, quando eu quero muito Ficar presente com vocês Soltar vídeo Quando eu vou editar Demora muito Demora umas 5h Pra editar Então pra eu ter 5h do meu dia Ali é muito difícil Mas eu quero Quero muito que a gente Se aproxime cada vez mais Então agora eu vou comer aqui E já volto pra contar O que que eu fiz A Boa está muito maluca Mas eu acho que essas coisas Esses móveis da casa antiga Que ainda estão aqui Que eu estou tentando vender Na OLX Já doei um monte de coisa Eu acho que eles Prendem minha energia É muita loucura achar isso Eu acho que eles Sugam minha energia Porque meu Não é possível Sabe eles ficam assim Empatando a casa Bom, agora é uma coisa Muito legal A gente está colocando As flores aqui Na caminha da Bela Ela está me ajudando Né filha Acho que colocou O colchãozinho Da caminha Montessori dela Aqui só um pouquinho E mais tarde Vamos lá buscar O colchãozão Vou ficar olhando pra cá Pra ver como fica Aqui na Tem que cortar Acho que bem baixinho Que é o tamanho Aqui assim Você vai escorregar Ué Se machucou Filha Ai Não consigo Ai Vou tirar Ela quer tirar As trancinhas Que a gente fez Lá em Porto de Galinhas Está irritada Porque está machucando Eu estou olhando O cabelo dela Com isso mesmo Ela acha que como tem Esses araminhos Ela quer tirar Nossa Olha a situação E não puxei nada Obviamente Tadinha Vai brincar lá em cima Enquanto a mãe Empanha as flores Como você vai pegar Seu colchão Bela Com dinheiro Ou com cartão Eu tenho Esse daí Vê se o tio aceita Você está vestida De Frozen É Frozen É Bela Faz um cafezinho Pra mim Tem café Faz isso pra mim Bela O que você quer Elsa Quero tomar café Cansou Vai Leva seu colchão Pra casa Vamos ver Animação Deixa eu ver a animação Eu coloquei várias coisas No elixir Como eu falei pra vocês Pra poder vender E aí eu vendi A caminha Montaçoe da Bela Por lá E o moço acabou De vir retirar Tudo hoje Pra gente poder resolver Tudo hoje Que slime A vermelha Tá vai dentro Alguém está pra casa Ah Eu sou minha mãe Essa aqui mamãe Nove da noite Eu não consegui terminar O almoço O jantar Que eu comecei Às cinco da tarde Coloquei aquele frango inteiro ali Falei Gente não é possível Por isso que eu nunca gravei Minha vida Porque é muito É muita loucura É muito conturbado Agora eu tô aqui No chão da sala Com a Bela Organizando aqui os lápis Colocando em caixa O moço levou a cama Agora o colchão da Bela Tá ali Eu tô pensando Onde é que tá a chave Do meu depósito Que eu fui semana passada Buscar Deixa eu desligar Essa Peraí Que a roda gigante Tá com tudo aqui Ó Eu desci semana passada Pra ir no depósito Buscar as coisas de Natal E não sei onde eu coloquei A chave E lá tá a roupa de cama De solteiro da Bela Porque quando eu morava Com a minha mãe Eu achava que eu ia Morar no quarto lá Que ia ser uma cama de solteiro E o bracinho da Bela Tudo no mesmo quarto Ia ser minha casa Ia ser só aquilo E aí eu comprei Uma roupa de cama linda Combinando com o berço E aí depois que eu mudei Pra aquele apartamento E agora pra esse A Bela nunca teve cama de solteiro Então tava ensacotada E agora eu quero pegar Porque é muito linda Eu não tô achando O colchão já tá ali Ó Vocês viram a gente Indo lá comprar Vou primeiro terminar o jantar Depois eu coloco o colchão Quase que eu não fui Eu tive que parar De fazer o jantar Na verdade Eu coloquei a batata Lá pra fazer E ela tava pedindo muito Pra eu vir brincar Aqui na cama nova com ela Pra gente ter aqui dentro Ai vocês não viram as flores Ficou linda Linda Daqui a pouco eu mostro pra vocês Dá pra ver daqui Não mamãe Deixa o pessoal ver Ele tá chorando Eles tão chorando? Então eu vou mostrar pra vocês Agora como ficaram as flores Olha pessoal Como ficaram lindas Do jeito que a gente Colocou as flores A gente tinha esse tipo De lavanda aqui em casa já Olha só que linda ficou Os dois vasinhos Assim com um tom de lilás Roxo, branco e rosinha Ficou lindo Bela A Bela pediu pra colocar Uma cortina Vou colocar uma cortina Lá dentro E assim Agora eu vou lá Colocar o colchão Ah, vocês não viram Essa pessoa ainda hoje Dê oi O Bernardo Uau Olha o que Nossa artista Tá fazendo Tá lindo Tá lindo Eu vou lá terminar Ai, sabe que vocês não viram Que chegou um presente Da Pandora pra mim Eu faço Faço bastante Trabalho pra Pandora A gente tem uma relação Maravilhosa E eles me mandaram Aqui um porta-jóias lindo Olha só E aí aqui dentro Veio com uma pulseira Dois brincos Os dois brincos Muito lindos Ai, olha que perfeito Top, né Eu vou pôr E aí no final das contas Que eu fiz uma ação de graça Porque todo ano a gente faz, né Todo ano a gente compra um frangão Assim, né Essa época Que é a época do ação de graça Lá nos Estados Unidos também Se eu não me engano É a última quinta-feira de novembro Já passou, né Mas a gente tava viajando Pra variar Aí eu comprei esse frangão E tô fazendo aqui na mesinha E eu que estou no chão Porque a mesa da sala Eu comecei a arrumar E não parei Mas agora eu vou finalizar Com vocês esse dia Eu vou mostrar pra vocês A gente montando o nosso Natal Já deu uma bela organizada Na casa hoje Tá tudo bem encaminhado Acho que amanhã eles vão pra escola cedinho Então amanhã eu vou Pegar essa casa Vou deixar ela arrumadinha Vocês vão ver E a noite quando eles chegarem Da escola A gente vai montar O nosso Natal lindo Comprei muita luzinha Comprei extensão Tô preparada Ai, não, já tinha muita Comprei mais Luz nunca é demais É Natal Eu tenho que cantar osso Com faca É, rica Alguê? Olha o que eu peguei Eu sou rica Mãe, coloca esse meme em 3, 2 Eu sou rica Eu sou rica E aí Se vocês virem Se vocês virem Mamãe, põe canal Põe canal Tata e os bezes Fala pro pessoal Se inscrever no canal Tata e os bezes É Não, agora que nós vamos Entrar de férias Vai ter bastante vídeo No canal Tata e os bezes Para as crianças, né E aí Se vocês viram Nossos vídeos De 2, 3 anos É muito legal Ter vários vídeos De vários anos, né Vocês vão ver que a gente Sempre nessa época Começa a fazer cabaninha Ver filme natalino A Netflix tirou Meu Papai Noel É muito chocante Mãe, manda e-mail Reclamando Tipo, o meu Papai Noel Que tem 1, 2 ou 3 É um vídeo que dá um negócio Né, gente Né Tipo Eu não sei explicar E o Netflix tirou Manda e-mail Então a gente tá vendo Shrek de Natal A gente adora ver Nessa época Filme natalino A gente pode ver Klaus Um filme muito bom De Natal Vamos Vou desligar Meu dia ainda vai Pai Choco Pai Choco Vou pôr Peraí, tá bom Meu dia vai longe ainda Ó, um frangão Eu já tinha dado tchau Vou até colocar o tchau depois Mas é que aconteceu Uma coisa tão Maluca Acho que eu cheguei Oi, filha Peraí, filhota Tinha que eu comentar com vocês Que eu tava querendo Pegar a chave Pra poder pegar a roupa De cama da Beli Não sei o que E não sabia Onde estava essa chave Vou fazer xixi agora Vou falar pra vocês Eu juro pela vida Dos meus filhos Do nada Vai uma mensagem Assim na minha cabeça Abre o armário E vai no bolso de lá Da jaqueta rosa Meu, eu juro Pela vida dos meus filhos Que eu nem lembrava Que eu tinha usado Essa jaqueta E faz, sei lá Faz duas semanas Que a gente falava Puscar coisas de Natal Eu não lembrava mesmo Eu não é que eu fiquei Procurando jaquetas Eu abri o armário Fui lá na bolso de lá Da jaqueta Gente, esse Deus Não existe Mas eu não sei Eu não sei nem se é Deus Mas foi assim Eu tô meio assustada Porque, cara E é isso Agora eu vou lá E o próximo vídeo Vai ser de vocês Será que eu vou conseguir Desgrudar a Bela de mim? Será que vai ser isso ou não? Porque eu fiz o destripetamento De esmame Agora eu sou o desgrude da Bela Como assim desgrude? Porque agora ela vai dormir Sem mim, né? Na casa antiga Ela dormia no quartinho dela E quando veio pra cá É só na minha cama É verdade E agora eu quero que ela Durma só no quarto dela Que agora O quarto da Bela Virou quarto de hóspedes Não, agora é o quarto dela de novo Uhum Mostra o filme Que a gente tá vendo A gente tá vendo Klaus E agora eu vou pôr de novo O tchau Que eu já tinha feito Tchau Mas agora eu vou encerrar com vocês E encerrar com eles também Pra eu continuar aqui na labuta Muitos beijos Se inscreva Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos Tchau Tchau Tchau